Tentaram me oprimir, tirar o meu sorrir Mas eu não vou cair, desse túnel vou sair Minha sorte, minha luz, já levaram a minha cruz Fera ferida, sobrevivi Fácil é falar de mim, difícil é se passar por mim Você não sabe o quanto eu sofri Mas aprendi, hoje eu tô aqui Hoje eu tô que tô, vou pro baile dançar O sofrimento acabou, a liberdade já chegou Hoje eu tô que tô, vou pro baile dançar Tentaram me oprimir, eu tô aqui Obrigado.